Sabe o que é sucesso? Vai! Rubel Segundo! Com a Galega ou nada, Raido E N Produções Gravando tudo E aí? Ninguém paga as minhas contas mesmo Eu quero bota Hoje vou amanhecer o dia Com a Galega pra beijar, beijar, beijar Me fala de meu nome Cara feia pra mim é fome Hoje vou dar virou Como é que é? Tem que ter hora pra chegar Vai junto, vai junto, vai junto, se bora Paga a lecona da Raidux Eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Garçom traz um abissomor Que eu bebo tudo, que eu bebo tudo Oh meu, como é que é? Paga a lecona da Raidux Eu tô no fluxo, eu tô no fluxo E aí, Segundo? Garçom traz um absurdo Que eu tô no fluxo, eu tô Fora de um som Chama, Rômeu Segundo! Estourou de novo! É com você, Rômeu! Ninguém paga as minhas contas Mesmo eu quero forrosar É forrosar, é forrosar Hoje vou amanhecer o dia Com a Galega pra beijar, beijar, beijar Que me fala de meu nome Cara feia pra mim é fome Hoje vou dar virose Essa é hora pra chegar Com a Galega na Raidux Eu tô no fluxo, eu tô Diga aí, Rômeu! Garçom desce o absurdo E hoje eu luz E hoje eu luz Tia! A Galega na Raidux Eu tô no fluxo, eu tô no fluxo Gastom desce o absurdo E hoje eu luz E hoje eu luz A Galega na Raidux A Galega na Raidux Com prazer cantar com você, Rômeu Segundo Prazer todo meu Alô Fabinho, alô Naldinho Mais Rodrigues Bora fazer economia Valeu! Cadê a salva de palma de Rômeu?